Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 25 de junho. Nós estamos aqui novamente para fazer uma entrevista com a finalidade de informar o público brasileiro os trabalhos que são realizados pelos representantes do Brasil da AICA. Estamos aqui hoje com o nosso colega José Vitor, que é representante brasileiro no GAC. José Vitor, obrigado, primeiramente, e gostaria que você explicasse para o público brasileiro qual a função do GAC dentro da AICA. Está bem. Anivaldo, pois é, antes de me apresentar aqui um pouco mais, eu sou diplomata, sou representante do governo brasileiro no GAC, como funcionário do Itamaraty, e trabalho na área do Ministério envolvida com o sistema de sociedade de informação. Isso é que eu exerço a representação do governo brasileiro no GAC. O GAC é uma sigla, G-A-C, em inglês, que é Conselho Acessor Governamental. O que significa? O GAC se presta, na estrutura da AICA, a dar aconselhamento à direção da entidade, que é uma instituição privada estabelecida nos Estados Unidos, sobre questões de políticas públicas e questões de interesse dos governos. Portanto, a AICA não tem o GAC, não tem poder de decisão dentro da AICA, e essa é uma questão sobre a qual eu gostaria de falar um pouco depois. mas o papel institucional de Rio hoje é dar aconselhamento e fazer recomendações à direção da AICA sobre assuntos que a gente considera que possam ser de interesse dos governos. Vou citar um exemplo, que acho que é um exemplo bastante atual, é o processo de expansão do sistema de endereços da internet, o sistema na ISP, que a gente chama, que é o conjunto de terminações de nomes de site, ou seja, BR, CON, ORG, ORG, etc. Esse sistema é finito, hoje ele é muito restrito, um número bastante pequeno de terminações, e há um processo de inserção de novos GTLDs, que são novos nomes de domínio, que pretendem expandir isso para um número arbitrariamente grande, tão grande quanto forem as pretensões do público de preenchear novos nomes. Nesse processo, por exemplo, uma das preocupações que nós, governo brasileiro, temos e que outros governos terão, é de garantir que nomes de cidades, nomes de países, por exemplo, não sejam usados por indivíduos, ou associações, ou entidades que não tenham o direito, no nosso entender, de se legitimar para o uso daqueles homens. Ou seja, eu acho que o Brasil não deveria admitir, no GAC, que alguém que não é brasileiro, que não é uma autoridade pública da cidade ou do estado do Rio de Janeiro, colocasse um domínio www.qualquercoisa.rio.janeiro, mas que a terminação do Rio de Janeiro deveria ser uma concessão de autoridades indicadas pelo governo brasileiro, já que é de conhecimento comum que o Rio de Janeiro se refere a uma localização do Brasil. Esse é um exemplo de tema que está em debate hoje na área. Já existe alguma decisão concreta que leva os governos a fazerem uma autorização, ou emitir algum ofício para a ICANN a autorizar o uso daquele domínio? Pedidos já devem existir, eu penso que sim. Por isso que eles não estão liberando, porque acho que eles querem ainda fazer um mecanismo que autorize a ICANN a liberar esse domínio, esses domínios. É, bom, nesse momento ainda não está aberto o período de pedidos de registro de novos domínios, isso deverá acontecer em breve na ICANN, mas é necessário que antes que os pedidos sejam protocolados à ICANN, todo o processo de avaliação de pedidos de registro de domínio já esteja definido, né, e a ICANN hoje está no exercício de definição de como é esse processo. No caso de registro de domínios que a gente chamaria de geográficos, como é o exemplo que eu tenho sobre Rio de Janeiro, o que os governos entendem é o seguinte, ao ser feito um pedido de registro de um domínio, o GAC terá o direito, com base na opinião de um governo, de fazer obstrução a um determinado pleito de domínio. Ou seja, alguém pleiteou Rio de Janeiro, o Brasil no GAC, portanto o GAC, vai lá e diz, olha, esse domínio nós entendemos que não quer um domínio geográfico, que se refere a um local brasileiro, e o governo brasileiro não considera que esse indivíduo que pleitiu ao domínio contra o Rio de Janeiro seja representativo da cidade e, portanto, possa usar esse nome. Então, aí o GAC coloca uma objeção ao pedido. Ele faz, e o GAC, ou o governo, faz uma objeção clara que ele diz, esse domínio não, como diz respeito a uma região geográfica do Brasil, uma cidade, um estado, ele não pode ser atendido porque quem pediu não representa o local. Você acha quanto tempo ainda leva para que a ICAN crie regras para esse tipo de registro de domínio geográfico? Olha, eu acho difícil saber, acho que existe um interesse muito grande de vários atores aqui na ICAN pela aceleração desse processo, mas é difícil a gente saber, porque isso tem que ser decidido juntamente com um monte de outras coisas. Há várias questões que estão em discussão conjuntamente, além dessa dúvida sobre o nome geográfico... Você pode citar mais alguma coisa, assim, relevante? Tem, tem que ser decidido. Bom, algum tema do GAC que eu poderia dizer que para a gente é importante hoje, basicamente, e aí não diz respeito especificamente a esse processo de novas referentes, é o processo de definição, ou de redefinição do papel do GAC na instituição. Nós, governo brasileiro, não estamos satisfeitos com o GAC que tem um papel simplesmente assessor do bode em qualquer assunto. O entendimento do governo brasileiro é de que, no que diz respeito a qualquer questão da política pública, o GAC deveria ter um papel mais importante do que eu simplesmente fazer recomendações, assim como a gente acha que o GAC jamais deveria opinar sobre questões que não são efetivamente de política pública. O GAC é se até aquilo que de fato diz respeito aos governos, eu já até vi que nessa reunião aqui em Cid, né, a gente teve uma evolução bastante boa, nós tínhamos um bom debate aqui no GAC sobre esse tema, e em nome da Delegação Brasileira, eu propus ontem uma reunião do GAC que a gente dedique na próxima reunião, que vai ser em C.U., em outubro, pelo menos uma manhã da nossa agenda, para discutir qual é o papel do GAC na organização. A gente entende que o GAC tem que ter um papel diferenciado, assim como a gente entende que a própria organização deveria ser mais internacionalizada. Hoje a ICAN está vinculada, do ponto de vista legal, ao direito e entendo dos Estados Unidos, e responde, e está subordinada à supervisão pelo departamento do comércio dos Estados Unidos. A gente, o nosso governo brasileiro, evidentemente não nos sentimos confortáveis com essa situação, já que, por exemplo, qualquer decisão que a ICAN venha tomada na sua direção pode ser derrubada no judiciário do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, realmente, não dá para dizer que, de fato, a ICAN seja uma instituição internacional, por mais que ela tenha participação de gente de todos os lugares do mundo. Muito importante isso que ele está dizendo, esclareceu a gente o papel do GAC na ICAN. Agora, no próximo bloco, eu vou solicitar ao nosso colega José Victor, Hansen, que fale sobre esse acordo, esse JPA, que é um projeto da ICAN e o governo americano, qual a consequência disso para o Brasil e para a internet no mundo. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto